Fala galera aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFult2 se inscrito galera esse galera nesse vídeo aqui galera eu quero perguntar uma coisa vocês quero perguntar vocês aí aliás perguntar não quero pedir a vocês um negócio quero que vocês cada um de vocês é que está assistindo aí o vídeo galera eu quero que você deixe o nome de vocês que está aqui galera vocês que tá aqui com nossos jogadores aqui ó como o nosso jogador que da nossa equipe que eu deixei nos comentários porque os que não comentar vou ter que infelizmente vou ter que vender aqui ou é vender vai ter que vender aqui esses jogadores aqui que ele vai ter que fazer uma limpa aqui no elenco que tá difícil ela tá muito difícil pra gente conseguir algum título aqui com essa equipe aqui porque nós temos jogadores e todos eles aqui ó tem um overall só 30 ao máximo 30 por cento e pouco ali então eu quero fazer uma limpa aqui no elenco e com o dinheiro que vou arrecadar aqui com a venda dos jogadores galera eu quero contratar alguns jogadores de bom pra gente em busca de algum título aqui pra gente tá difícil demais aqui a gente só vem perdendo os jogos aí então deixa nos comentários para ajudar quem quem comentar o nome aí eu vou deixar no elenco quem não comentar infelizmente também vou ter que vender para outra equipe aí então é isso aí só fiz esse vídeo aqui não comecei pra fazer a falar isso a vocês mas bora pro jogo que ele vai fazer aqui quatro jogos aqui como sempre bora pegar aqui ó a equipe do do juventude depois vem a equipe do vasco depois vem o Ceará depois vem aqui o internacional só jogo difícil aí não vai ter não tem jogo fácil nesses nessa nesse comissão ainda da série b e esse é o time galera não vou fazer nenhuma mudança bom que vamos encontrar a equipe do juventude primeiro jogo aí e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do juventude ali 0 a 0 por enquanto bora dar uma olhadinha aqui como é que tá o jogo tem uma olhada ali morindo que é da equipe deles então jogo totalmente equiplado no primeiro tempo então vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali vamos que vamos aí pra cima do juventude para fazer uma mudança bora fazer uma mudança aqui deixa eu ver no ataque tá indo bem no meu campo também aliás não vou mudar nem porque o time tá indo muito bem só tá faltando sair um gol ali pra gente é a gol da gente ali Fernandela série 1 a série a 2 a 0 ali no Atanzinho bom galera a gente conseguiu uma boa vitória aqui o primeiro jogo a gente já se saiu bem bora ver aqui bora pegar agora aqui a equipe deixa eu ver aqui vai ser a equipe do Vasco aí vai ser fora de casa o jogo eu vou com essa mesma formação porque a gente vinha jogando bem com essa formação aí vamos que vamos encontrar a equipe do Vasco isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Vasco 0 a 0 por enquanto é uma 0 ali pra gente Fernandela série é pro placar bora pro segundo tempo bora pro segundo tempo a gente vem jogando muito bem aí contra a equipe do Vasco bora dar uma olhada aqui como é que faz no segundo tempo é a 2 a 0 ali nossa essa formação entrou muito bem aí na nossa equipe bora mudar aqui na lateral e botar aqui Marco Antonio e bora vou andar aqui também no volante aqui ó bota aqui Calvi aqui esse aí pão que eu vou ver pro restante jogo todos a série ali contra o Vasco a gente conseguiu uma boa vitória aí pela na série pica uma vitória consecutiva aqui nossa eu sei quantos jogos quantas rodadas já acontece isso aí com a gente ele vem jogando bem demais aí contra eles agora vamos pegar a equipe do Ceará aí deixa eu ver a gente está na liderança ali a mais toda vez toda temporada isso não tem pra passar foi a mesma coisa a gente começou bem começou bem começou na liderança depois a gente brigou para não cair para a terceira divisão aí bom que vamos agora contra a equipe do Ceará vai ser fora sem casa aí e vai ser a mesma equipe a gente vem jogando bem com essa equipe aí bom que vamos aí contra a equipe do Vasco deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro ó tem aqui igual aqui que é renovar o contrato para aqui renovar aqui OKT aqui ó próprio contrato um ano aqui pronto pra oferecer tudo certinho agora bora para o jogo aí contra a equipe do Ceará e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Ceará aí 1 a 0 ali para a gente Bruno Rafael e o Pato jogo ali a equipe do Ceará 1 a 1 contra o Ceará acho que a gente está indo um pino a partida então vamos que vão ir para esse segundo tempo 1 a 1 ali contra eles ali o Internacional vai perdendo ali que é o nosso próximo adversário e a 2 a 1 ali para eles bora mudar aqui no meu campo bota aqui esse Cauê deixa eu ver aqui mais bora mudar também aqui deixa eu ver Marco Antônio bota aqui ó no lugar aqui de... é bota aqui no lugar dele aqui bom que vamos para o resto do jogo 2 a 1 é conseguiu a vitória ali a equipe do Ceará de virada aí bora ver aqui quem a gente pega agora agora a equipe do Internacional é um jogo difícil eles estão ali em quinto colocado ali com 6 pontos empatado com a gente bora tentar essa vitória aí vai ser fora de caso o jogo galera vou deixar essa mesma informação a gente vai jogando deixa eu ver se vai fazer alguma mudança aqui ó foi uma mudança só aqui ó foi tá até esquecido aqui do show entra ali na nossa equipe esse é o time vamos que vamos aí contra a equipe do Internacional esses são os jogadores que a gente emprestou aí nessa temporada então esse galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Internacional aqui bom que vamos aí para cima deles ali bora ver aqui nesse segundo nossa estão eles muito melhor que a gente ali bora botar aqui pelo meio para ver se muda em alguma coisa 0 a 0 ali contra eles bora fazer uma mudança deixa eu ver aqui ó bora botar aqui no meu campo não 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 tá aqui não então é a gente tá indo bem galera estamos indo bem então bom que vamos aí para o restante do jogo a gente não melhorou em nada ali mas não sei deixa eu ver aqui estão cansados mais aqui pela laterais vou deixar aqui pelas laterais deixa eu ver bora botar aqui esse luchou e é só essa mudança mesmo aí vamos que vamos para o restante do jogo 0 a 0 não é 1 a 0 ali para a gente Fernando de lazer e acabou o jogo conseguimos uma boa vitória contra a equipe do Internacional bora dar uma olhada aqui estamos aqui na liderança ali com nove pontos mas galera bora dar uma olhadinha aqui galera nos jogadores aqui que a gente emprestou né deixa eu ver aqui tem um que joga quando emprestou nem lembro mais quando emprestou mas tem como a gente vê aqui ó bora dar uma olhadinha aqui aqui ó bora ver aqui ó tem esse Daniel Maia aqui tem esse Leandro Oliveira tem também aqui esse Felipe Santos bora ver aqui ó um tá aqui no Rio Branco no Rio Branco é no Rio Branco do Paraná tem um outro aqui que é esse Leandro Oliveira tá no Fortaleza e o outro aqui que é Daniel aqui que tá no Wolverhampton ali bora ver lá nos 3 times aí galera bora ver aqui ó bora apertar aqui primeiramente tem um aí no Wolverhampton então bora aqui na Inglaterra aqui ó campeonato inglês que tá aqui na segunda divisão Wolverhampton cadê o Wolverhampton aqui não vai se achar ele hein ou ele está na primeira galera não sei deixa eu ver aqui na primeira aqui deixa eu ver na primeira divisão aqui deles Wolverhampton é eu acho que ele tá aqui hein deixa eu ver é galera ele não tá aqui na primeira divisão então significa que ele está aqui no regional aqui ó Wolverhampton aqui deixa eu ver aqui Daniel Maia aqui ó para ver se ele jogou é nessa temporada aqui ele não jogou ainda hein não jogou ainda aí porque ele está na ah galera já sei porquê foram rebaixados aí para a terceira divisão porque na temporada passada ele estava aqui na segunda aqui ó então bora ver o outro é do Fortaleza né Fortaleza deve estar aqui na terceira divisão né deixa eu ver aqui ó Fortaleza a terceira divisão tem aqui é Leandro Oliveira aqui ó atua atua aí tá atuando aí já fez três jogos aí pela equipe do Fortaleza vem jogando bem primeiro jogo ele foi mal ali no segundo jogo deu uma melhorada assim no segundo jogo não teve nota pra ele eu acho que ele entrou no finalzinho do jogo mas tá ali rendendo bora agora vou procurar aqui aqui que é o Rio Branco né deixa eu ver qual eu achei ele aqui tá aquele aqui ó galera achei aqui ó no Rio Branco aqui está aqui na terceira divisão aqui na série C bora ver aqui que foi o zagueiro aqui ó Felipe Santos bora ver se ele já atuou nossa ele jogou bem demais aí na equipe do Rio Branco ele já foi aqui ó um jogo dois jogos três jogos catei quatro jogos é já fiz quatro jogos aí pela equipe do Rio Branco aí na estreia dele foi bem 7.4 depois foi mal depois foi mais ou menos depois caiu de novo ele é aquele jogador que vai bem depois vai mal depois vai bem depois vai mal mas na maioria dos jogos ele vai bem ó vocês estão vendo aqui também quando ele atua aqui na nossa equipe então é isso aí e aí e aí